Olá, começa agora o JBR News e hoje nós vamos levar até você o fato do dia na capital federal, que é justamente a decisão sobre o famoso orçamento secreto e as suas repercussões na economia brasileira. Rodolfo, o assunto no final das contas, como dizia o Carlyle, aquele famoso ex-assessor do ex-presidente americano Bill Clinton, no final das contas tudo é economia, né? É o dinheiro estúpido. É o dinheiro estúpido. Então o que acontece? A gente está aí em volta com uma série de decisões, inclusive hoje, que está pautado, já estava na semana passada, para que você se lembre, com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do famoso orçamento secreto, que é esse orçamento que deu condições à Câmara e ao Senado de definirem não somente as verbas, mas como a execução das próprias. E isso aí, claro, mexeu com o país como um todo. Dentro deste bojo está uma negociação para se aprovar a famosa PEC da transição, né, Rodolfo Lago? Com certeza. Então, ou seja, explica aí como é que essas coisas se envolvem. Alexandre, a negociação da PEC da transição na Câmara, nesse momento, ela tem um nome e sobrenome. O nome é orçamento, o sobrenome é secreto. Ou seja, tudo passa por aí. O que está muito claro é que a PEC ali na Câmara não vai andar enquanto não tiver definido o que o Supremo vai fazer com o orçamento secreto. E isso é uma coisa que a gente já tinha meio dito por aqui. Hoje, o Supremo está pautado, então, o julgamento pelas informações que se tem. A ministra Rosa Weber, que é a relatora, tem um voto muito longo, né, que deve tomar, então, todo um primeiro momento. E aí, com relação ao resto, uma situação bastante dividida, que parte da corte estaria disposta a considerar que essa regra, a forma como hoje é feito o orçamento, o dito orçamento secreto é inconstitucional. Uma outra parte tende a achar que essa é uma decisão do legislativo, é uma prorrogativa do legislativo, que eles não têm que se meter, em torno disso a coisa vai seguir, alguns imaginando que pode chegar aí no meio termo. Quer dizer, não acaba de vez, mas se regula de alguma forma, né. E nesse sentido até está se discutindo aí um projeto que seria justamente essa regulação, que é um projeto que pegaria, manteria o dinheiro, os 19 bilhões lá, mas estabeleceria critérios de distribuição desse dinheiro pelas bancadas partidárias, enfim, de uma forma mais transparente. É, no final das contas é a história de execução, né. Eles não querem perder o poder que ganharam e, obviamente, a briga está aí. E por que isso impacta na economia? Porque, justamente, todo o país está sendo montado em cima dessa dita necessidade de uma receita extra ou de um furo a teto para fazer o que foi prometido. E o mercado oscilando. E ontem oscilou um pouco mais, porque houve o anúncio, Rodolfo, do Aloysio Mercadante, como presidente do BNDES. E houve um estrago no sistema financeiro, porque viram a entrada de Mercadante como uma linha anterior do Lula que não esperavam que fosse novamente vista nesse momento atual, que é de fazer um desenvolvimento independente das condições financeiras do país. E isso também vai influenciar, não somente na questão hoje do Supremo, mas do mercado como um todo. Porque a gente sabe, no final das contas, Rodolfo, a economia determina o jogo aqui em Brasília. Então, você tem aí, lá na campanha, ali ainda, no segundo turno, o mercado tinha ali uma expectativa de que o Lula, em função ali das dificuldades todas, colocaria ali no comando do Ministério da Fazenda um nome mais técnico, né? Apareceram os pais do Real e tal. Isso não aconteceu. Botou lá o companheiro Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Então, aí o mercado começou a dizer assim, não, então vai ser uma no cravo, uma na ferradura. Ele escolhe um companheiro, depois ele bota um técnico. Bom, foi uma no cravo, outra no cravo, pelo menos por enquanto. Fernando Haddad, Aloysio Mercadante. Ainda falta martelar algum prego na ferradura, que ainda não veio. E aí, como este cavalo enlouquecido está correndo por Brasília, e Brasília nos últimos dias não está nada calma, a gente vai ficar aqui observando esse movimento. Vamos ver se, de fato, essa decisão prevista para hoje vai ocorrer, e se, a partir daí, a PEC voltará a caminhar, porque o ano está chegando no final, Rodolfo, e corre o risco dessa PEC virar ilusão. É, pois é. Como já dizia aquele sambista lá, o tempo ruge. E aqui está rugindo forte. Terminamos esse conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência, nós, imagem e credibilidade. E agradecemos também o nosso parceiro, o Jornal de Brasília. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus